Música Carlos Costa habituou o público a atuações camaleônicas e, na quinta edição do programa da TV, abre aspas, a tua cara não me é estranha, fecha aspas, vai continuar a mostrar o seu lado mais versátil. Música Leia ainda, abre aspas, tudo sobre a primeira gala da tua cara não me é estranha, fecha aspas. Na primeira gala do formato conduzido por Cristina Ferreira e Manuel Luiz Goucha, Carlos Costa surge praticamente reconhecível. O cantor vai vestir a pele do norte-americano Tony Legend. Carlos Costa, Muxa, Ricardo Castro e Mônica Centra estiveram esta quarta-feira, 23 de maio, no, abre aspas, você na TV, fecha aspas, a promover a estreia de, abre aspas, a tua cara não me é, é S-T-R-A-N-H-A, fecha aspas. Todos confessaram a ver, abre aspas, muito bom ambiente, fecha aspas, entre os concorrentes e a produção e, apesar de serem artistas experientes, admitiram que fazer o programa de imitações foi motivo de nervos. Abre aspas, as pessoas não imaginam como isto é violento. Vocês passam lá o dia inteiro, fecha aspas, disse Manuel Luiz Goucha. Abre aspas, é muito pesado para T-O-D-O-S, fecha aspas, admitiu Carlos Costa, dizendo ainda que vestir a pele de outros cantores o deixou, abre aspas, sempre fora da zona de C-O-N-F-O-R-T-O, fecha aspas. A quinta edição do programa de imitações da TV estreia-se este sábado, 26 de maio. Aprende o programa de imitações da TV estreia-se este sábado, 27 de maio.